Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no Carro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma CPFD, faz assim, tipo, muito tempo que eu não faço CPFD, eu acho que mais de três meses. Desde Evangelion, olha lá, foi a última que eu fiz o Evangelion, ano passado. E eu geralmente faço juntando três ou quatro animes, pelo menos três, às vezes dois, às vezes temas centrais em um anime só que eu fiz com o Evangelion, temas unifocados. Acho que Evangelion nem coloquei como CPFD, acho que coloquei só como FD, eu não lembro. Mas, normalmente eu fazia o seguinte, eu pegava três artigos ou três OVA de domingo, juntava um tema central, um eixo de debate entre todos eles, e começava a elaborar cada um deles individualmente e fazendo paralelos, contrastes positivos, negativos, diferenças, pares, semelhanças, entre cada um deles, né? E a lógica é interessante de você pegar, assim, animes diversos, geralmente animes curtos, animes como OVA, ANAs, filmes... É mais fácil? E juntou bastante sim, eu ter feito, né? Na verdade faz uma cara que eu não fiz, e teve uns OVA que eu tava lançando artigo, e outros que eu nem lancei artigo estão aqui no canal, eu não sei se eu vou fazer OCPFD, mas são filmes, na verdade. E tem os Ghiblis, que eu não tô fazendo dos Ghiblis também, poderia fazer FDs, OCPs dos Ghiblis. Aliás, é muito interessante, e eu tenho que fazer, porque tem temas para debater internos muito legais que se interconectam, engrandecem no processo de, digamos, amadurecimento do estúdio Ghibli no decorrer do tempo, né? Ou pré-Ghibli também. E o da vez aqui vai ser quatro OVA's, eu ia fazer três, mas eu ia enfiar um deles junto ali, e na verdade até poderia ter mais deles, mas eu ainda não fiz review de outros, né? Porque a temática vai ser parecida, provavelmente. E eu vou debater a proposta artística expressiva, a expressão de cada um deles. E os OVA's vão o seguinte, eu vou gravar a tela que vocês vão ver comigo no Smile, no início da vida, o que eu tô dizendo, né? Sobre os OVA's que eu tô trabalhando. Vai ser Tomorrow Leaves, esse foi o mais antigo que eu fiz, né? Um review de um OVAzinho de oito minutos. Lançado agora em 2001, é um OVAzinho da Pan... Da Olimpíada, do Japão. Ele apresenta um enredo bem estruturado, narrativo, uma narração visual, né? Não tem nomes, personagens, não tem... É só uma estrutura bem expressiva, com um foco temático de superação, através da força coletiva da juventude, plantando a semente pra nova árvore, nova esperança do futuro. E a decadência que é iminente em relação ao meio ambiente. É um OVAzinho bem Ghibliano, bem interessante, embora não tenha nada a ver com a Ghibli, mas eu gostei bastante dele. Dirigido pelo Momoz aqui, vocês podem ver. Então esse OVA é bem recente. Já tem esse outro aqui que eu também fiz, que é o Phantascope de Velostoma. Mesma nota, por... Semelhança, por... Palavra, por... Aconteceu até a mesma nota. O do outro, no Anime Anime List, é um OVAzinho de um episódio só. De 2006, né? Bem mais antigo. Pelo Yoshitakamano, feito tudo pelo Yoshitakamano. O Yoshitakamano fez tudo na mão, assim. É uma das obras clássicas dele. Extremamente... Personalista, eu disse outra coisa. Mas é muito particular, assim. É muito fora da caixa, o Yoshitakamano trabalhando. Que nem ele fez Tenshi no Tamago, entre outros. Então esse OVA é muito... Particular. Eu não sei nem a palavra, mas é único. É muito diferentão de tudo que você vê no mundo, sabe? É mais arte do que animação. É mais... Não é mercado, sabe? E a mesma vibe acontece nesse próximo, que é o Midoriko. E tem uma nota um pouco menor no Anime List. Não é igual aos outros, mas não tem problema. Porque ele é equivalente ao do Yoshitakamano. Feito também por uma pessoa só no decor de vários e vários anos. Foi lançado um pouco depois, é de 2011. É um episódio só também de 50 minutos de média duração. Esse Keita Kurosaka, que é um acadêmico, um professor de faculdade. Fez tudo. Do zero, assim. É tipo... É como se você pegasse vários quadros de artistas. Um Van Gogh da vida. Em vez de você fazer um quadro só, você faz 100, 200, 300, 400, 500 e faz uma animação junto com esses quadros. A lógica desse anime é essa. É fenomenal. Você tem várias obras de arte individuais. Com um traço de obra de arte, com expressividade artística de... Sei lá... Um ângulo bem, assim, maduro de um artista não da área mainstream, né? Não da área da indústria. Efetivando a sua habilidade, a sua técnica junto a quadros. E fazendo desses quadros uma animação. Eu não sei qual o estilo de... De qual... Enfim, se ele fez esse enquadro em sulfite. Em... Não sei como ele efetivou essa aplicação da sua obra no decorrer desse processo artístico para fazer essa animação. Eu sei que demorou horrores para ele terminar. E que cada quadro estático é uma obra em si mesma. Tem momentos magníficos, assim, de você ficar estatelado com a beleza desse anime. Porque ele é realmente sombrio, noturno, grotesco, gótico, até certo sentido. Mas ele é fenomenalmente bonito. Muito parecido também com o do próprio Fantascope, que é feito por Shittakamano. Shittakamano, você vê ele fazendo os desenhos. Ele faz, de fato, como animação. Então tem toda ali a mesa de trabalho, ele trabalhando com o nanquim, com o sombreado. Mas não uma coisa feita no sentido, assim, mais artístico século XVII, XVIII, sabe? Com, sei lá, iluminismo, época ali da parte onde se tinha o expressionismo, impressionismo. Um pouco antes do cubismo, na verdade, bem antes do cubismo. Realismo. São os movimentos das vanguardas artísticas no decorrer dos séculos pós-modernidade ou modernidade ali. Entre 1600, 1700 até 1900, mais ou menos. É o que a gente entende por arte clássica, né? E os movimentos artísticos da época. Então, Shittakamano não é esse tipo de artista. Ele é um mangaka, ele faz ilustrações. Mas não tem essa pegada de fazer junto a um quadro, a uma paleta, tinta na mão, pincel, essas coisas. É uma coisa mais industrial. Já no caso de Midoriko, eu categorizo isso aqui como muito mais, de fato, arte no sentido forte da palavra. Clássica, arte clássica, posso dizer assim. E é lindo, cara. Tô tirando da parte narrativa, porque a proposta é analisar o visual das coisas, né? Essa é uma análise expressiva, né? Um ACPFD de expressão. E mano do céu, cara. Midoriko é fenomenal. Então temos esse quarto aqui também, que é o Alice in Dreamland. Que é completamente fora da curva, porque não tem nada de arte desenhada. É um stop motion de fotografia de bonecas. É muito fora da curva, assim, comparando com os outros três. Porque ele não é animado, ele é praticamente não animado. É apenas a estética da imagem plástica em 3D. Totalmente moderno, ele é mais recente que os outros também. Ele é 2015, né? Comparado com outro que é 2011, outro que é 2005 e outro que é 2021. Mas o 2021 com uma proposta muito particular. Então em seu avião de 2015, você vê a estética dele como uma estética extremamente enrijecida. Porque ela é forçadamente enrijecida. Ela é a imagem fotografada de bonecas animadas em stop motion num cenário 3D. É uma proposta vinculada à premissa da obra que está adaptando, que é Alice no País das Maravilhas. Então Alice em Dreamland, ele tem uma releitura. Eu acho uma releitura muito válida, muito bem estruturada. Utilizando mecanismos para deixar o negócio denso e pesado e grotesco e fora da curva e funciona. Esteticamente falando, não o roteiro. O roteiro é peca, o roteiro é complicado. Mas a estética funciona muito bem, sabe? É muito bem estruturada. Então temos aqui quatro propostas estéticas completamente diversas. Ao mesmo tempo extremamente interessantes e originais. Essa aqui é extremamente autoral. Extremamente fora do círculo de produção mainstream em todos os sentidos. Na narrativa, na história, na animação, na premissa artística. É muito fora da curva. O Tilos Contascope de Lostoma é a mesma vibe que o Midoriko. Ele é muito personalista, só que ele tem uma pegada um pouco mais pé no chão. Em algum sentido, embora ele seja extremamente particular. Ele é pé no chão no sentido, sei lá, de narrativa da animação, sabe? Ao contrário de Midoriko, que sai completamente da curva. Mas, na proposta estética, ele é completamente fora do padrão. Completamente fora do padrão. Temos aqui um outro que também é Alice in Dream, né? Que não tem nada a ver com arte, em certo sentido. Porque ele é simplesmente fotografia. Só que a premissa de fotografia, que é uma fotografia. Digamos que hoje em dia você não tem mais o realismo. Que seria pintar os quadros de acordo com a realidade. Mas você tem a premissa de você tirar a realidade na sua plenitude através da cópia da imagem. Da fotografia da realidade. Isso pega isso. Esse ângulo fotográfico. Então, é uma outra transição artística. É uma outra tonalidade de expressão. Só que é uma expressão que não tem desenho. Não tem mão. Não tem trabalho no sentido mecânico. Mas tem trabalho no sentido perspectivo. Fora que tem o 3D. Eu acho que o 3D vai engrandecer a obra também. Mas é muito interessante ver a perspectiva dessa narrativa visual. Muito moderna. Mas, digamos, anos 2000. Com o 3D. Com uma coisa muito menos... É mais morto. É muito mais frio. Você comparar, por exemplo, Midoriko. Na sua dinâmica de expressividade. Na pintura. Nas cores. Na... Como é o nome? Na textura da animação. No brilho. Na intensidade das cores. Nas sombras. Nas luzes. E você comparar isso com as cores fortes e intensas. E ao mesmo tempo completamente inertes e mortas de um 3D. E não tem nada de errado também. É só chapado. É azul. É branco. É roxo. Mas não tem variação. Não tem... Não tem intensidade. Não tem emoção. É mais... É frio. É racional. Pode ser assim. Já não. Aí você pega um telostoma. Que é completamente sombra e luz. É branco e preto. É... Tonalidades completamente cinzentas. Em um pastel. Assim. É fenomenal ver o contraste dessas três propostas artísticas. E você analisar elas como propostas narrativas artísticas. São narrativas visuais. E por outro lado você pode pegar uma coisa extremamente tradicional. Mercadológica. Animação. Mainstream. Cem por cento. Só que uma narrativa visual de anime pra... Pra público grande mesmo. É uma propaganda. É um comercial. Mas ao mesmo tempo é um comercial cheio de vida. Cheio de luzes. É uma... É como eu falei. Tem um estilo gibliano. Na sua proposta narrativa visual. Que engrandece bastante o entendimento da mensagem. E a mensagem é central nessa obra. Então ele faz um contraste muito interessante com obras muito particulares. Porque isso aqui é genérico. Isso aqui é... Isso aqui é... É mainstream. Entendeu? É normal. Você entende isso como animação. Você vê isso como se fosse o que você entende no dia a dia por animação. Por incrível que pareça. Ele tem uma nota equivalente a um Yushitakamano. Uma proposta completamente fora da curva. Já quando começa a ficar ainda mais fora da curva. Como Midoriko. Ou até mesmo Alice in Dreamland. Que é... O problema é narrativa né. Mas... É fora da curva pra caramba. A nota vai caindo. Porque é menos acessível. Tem 361 reviews aqui. Aqui tem 711 reviews. Porque é fora da curva. Aqui já é o Yushitakamano. Então tem mais. 966 reviews. E aqui é mainstream. Mas embora seja mainstream. Também apenas tem 648 users fazendo review. Então o Yushitakamano tem mais destaque. Porque ele é mais famoso. Final Fantasy e outras coisas. Esse aqui também tem mais destaque. Mas tem que levar em consideração o tempo de vida da obra. Essa aqui é de 2001. 2021. Essas aqui são obras mais antigas. De 2011. Esse aqui é de 2006. Esse aqui é de 2011. Então a temporalidade também influencia na quantidade de review. Quantidade de reconhecimento. Então... Essa aqui também é recente. É 2015. Mas tem pouco review. Ela é bem nicho. Bem excluída. Bem restrita. Há um público muito restrito. Já essa aqui não. Tem bastante review até. E é bem recente. Mas cortando aqui a gravação da câmera. E passando as imagens delas para vocês. Na apresentação de slide. Eu acho isso aqui. Extremamente tradicional. Extremamente contemporâneo. Mas ao mesmo tempo. Olha a vivacidade dessa animação. Olha como isso é bonito. Olha como eles desfocam algumas partes. Outras partes tem um trabalho. De coloração. E de opacidade. E a palheta assim. A vivacidade da imagem. Dessa imagem. Dessa imagem tradicional de 2021. Do Tomorrow's Live. Olha como isso aqui é bonito. Olha como se expressa um sentimento. Uma magia contemporânea. Por isso que é Ghibliana. Ele transmite muita emoção. Muita vivacidade. Embora seja extremamente vigente hoje em dia. Principalmente em cinema e em OVA. Porque é, digamos, o mainstream da animação. É animado. Tem 3D. Tem computação gráfica. Tem trabalho tecnológico. Mas ao mesmo tempo tem uma proposta muito mais, digamos, para o público. Era uma coisa já consolidada. Sabe? Quando você compara com isso aqui. Também é consolidada em certo sentido. Porque é um 3D. Eu não sei se é fotografia ou não. O que tem no fundo. Eu tenho quase certeza que são imagens recortadas e compostas. Tipo de revista. Você pega uma imagem. Recorta ela. Faz uma composição mosaico de várias imagens. Essas flores eu acho que não é 3D. Eu acho que só é fotografia em cima de fotografia. Não tem animação nisso. Tem outros momentos do anime que tem animação. 3D, meia boca e tal. Mas é 100% uma compilação fotográfica de realidade. Então isso aqui não tem uma vírgula quase. Nessa imagem pelo menos não tem animação. É uma composição de fatores. Tudo em Photoshop. É Photoshop na V isso aqui. Mas é uma expressividade interessante. É uma composição interessante que você vê aqui em Alice in Dreamland. E você vê que mesmo na luz e na intensidade das cores mais assim. Não emotivas. Não tem tonalidade. Não tem variação. Então é uma coisa muito direta e reta. Mas ao mesmo tempo que a direta e reta ainda transmite alguma coisa. Temos aqui uma boneca literalmente. Num cenário. É interessante. É interessante. Você compara isso aqui. Que é uma coisa que você está acostumado com isso aqui. E você tem um choque. Entendeu? É estranho. Você vê uma realidade fotografada. Plena. E aqui uma realidade fantástica. Ilustrada. E você compara isso aqui com isso aqui. Que é mangá na veia. É uma obra muito mais... É... A gente tem toda uma personalidade expressiva. O traço. O lápis. A pintura. A ambientação. O como funciona todo a vestimenta. A expressão do personagem. A profundidade das... Enfim. Das características da minúncia do rosto. Ou do cabelo. Entendeu? Assim. Todo um... Um trejeito de desenho. Rascunho. E ao mesmo tempo é uma obra incrível. Sabe? O If Takamano sendo a sua expressividade. E você vê isso aqui na pincelada do autor. E como ele transmite isso de maneira muito mais... Parece uma obra de arte. Ao contrário disso aqui. Que não parece tanto uma obra de arte. Isso aqui fica no meio termo. Porque está muito no sentido de que é apenas animação. Sabe? Não é artístico. Aí você pega isso aqui. Você vê que isso aqui parece arte. Já você chega nisso aqui. É arte pura. Assim. É um quadro. Eu não sei qual a técnica que ele utilizou. Eu não sei onde ele pintou. Mas... É... O estilo de pincelada. De composição do cenário. De composição da expressão do rosto. De detalhes das cores. Tudo bem que é bem sombrio também esse anime. Ele não é tão vibrante nem nada. Mas a gradação. Ele é um anime mais assim... Em certo sentido ele é fabril. Fabril. Por que que ele é fabril? Porque ele está usando a expressão do artista. Várias e várias vezes. Com a intenção de fazer uma animação. Ele não é único. Que nem um quadro. Um quadro ele tem a intenção de ser único. De ser insubstituível. Isso aqui ele tem a intenção indireta de ser insubstituível. De ser uma obra por si mesma. Só que mesmo que ele seja insubstituível. No sentido de expressão. Ele ainda tem a parte de ser réplica. De ser constante. De uma imagem em cima da outra. De ser animado. Então ele tem a ambiguidade. De ser ao mesmo tempo uma obra de arte. E ao mesmo tempo uma coisa fútil e vazia. Porque ele é apenas um quadro. Um quadro entre infinitos outros quadros. Que compõem a animação de Midoriko. Então é muito ambíguo isso. A expressão artística dele é muito ambígua. Mas você pega aqui. E você vê que ele está. Ele tem uma. Uma intensidade na sombra. Na poluição da imagem. Olha isso. Tem uma poluição. Uma negritude. Uma sombriedade. É muito interessante. Você vê. Como ele usa. Essa. É bem fantástico. É bem. Fantasmagórico. É. É intenso. É bem intenso. Eu acho muito intenso essa. Essa perspectiva. Eu peguei um dos quadros. Tem outros quadros do Midoriko. Bem mais interessantes. Eu peguei apenas um para ilustrar. E eu achei interessante a expressão da personagem nesse quadro. É. Ainda não tem grandes marcas expressivas. Mas ao mesmo tempo é expressivo. É muito pela coloração e pela. Pelo momento sabe. É bem interessante. Eu achei bem interessante. Eu acho isso aqui e isso aqui. Extremamente interessante sabe. Você pega para analisar a. Não a história. Não o enredo. Mas a expressão artística. A exposição artística plena. Em um quadro apenas da obra. Aí você usa esse quadro aqui. Olha o contraste que isso dá cara. É muito contraste. Porque é muito diferente. E ao mesmo tempo é interessante ver a diferença. Não por negativo ou positivo. É só diferente. Isso aqui é a fotografia. E isso aqui é a animação tradicional. E você viu o quanto a animação tradicional é fantástico. Tem um brilho. Uma vivacidade. Que engrandece muito o olhar. Isso aqui suga você. Isso aqui te deixa um pouco estarrecido. Isso aqui te deixa confuso. Isso aqui te deixa desnorteado. Sem saber o que falar. Porque é muito diverso. Então são propostas que eu não sou. Eu não sou estudioso. Eu não sou acadêmico. Eu não tenho o vocabulário. Ou a estrutura bibliográfica para falar essas coisas. Eu sou só um entusiasta. Não é só um entusiasta. Pedindo para quem vê isso. Se alguém vê isso. Focar o olhar. Focar o olhar nessas expressividades. E o como elas podem ser interessantes. A proposta artística de quatro obras. E o quanto elas podem ser interessantes. Lógico. Você vai ter que ver as obras. Para vê-las no contexto. No Midorico. Aqui no Tiloscoma Fantascope. Fantascope e Tiloscoma. Na verdade. Ao contrário. Aqui em Alice in Dreamland. E aqui em Tomorrow's Live. Vejam esses quatro OVAs. Esse aqui é curtinho. Tem oito minutos. Outros tem um pouco mais. Aqui tem uns cinquenta. Quarenta. Quarenta minutos. Cinquenta minutos. Esses outros três. Mas são obras extremamente interessantes. Para você fazer essa análise. De olhar. Essa análise emotiva. De interpretação crítica. De. Enfim. Da sua natureza crítica. Como. Apreciador de animação. Ou de arte. Se você quiser entender os outros. Como arte. E a ideia desse CPFD. É debater essas. Quatro expressividades. Completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo. Completamente intensas. A sua própria natureza. A sua própria expressividade. Em. Em. Assim. Em. Em foco. Mas também. Você pode usar em contexto. Para você. Fazer. A abrangência maior. Da narração. A transformação da palheta. De como isso funciona. Num sentido. Diversificado. Então. Essas pessoas. Essa. Foi uma CPFD. É um pouco mais temática. mas ao mesmo tempo é vinculada a um olhar, um olhar sobre a frame, o quadro estático de cada obra, mas que poderia também ver a obra como um todo, para entender ela na sua conjuntura de proposta, a premissa na animação, a proposta visual e estética, e o transcorrer da narração visual em cada um desses OVS. Mas é isso aí galera, obrigado por me ouvir e até a próxima, fazendo um contraste com outros animes que eu ainda não fiz, com outros eixos temáticos. É isso aí, até mais e falou!